Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Vídeo de hoje, gente, trago pra vocês 5 dicas para bebidas, para mulheres, para você aí que quer ficar bela. Essas dicas, gente, digamos que são dicas até um pouco íntimas, sabe? Aquela coisa mais tipo de sutiã, calcinha, uma coisa assim, uma coisa mais íntima mesmo. Mas que quando eu fiquei sabendo de cada dica dessa daí, realmente mudou minha vida. De verdade, gente, porque assim, coisas que eu colocava e não me sentia bem, eu não gostava, tipo, o tipo de sutiã eu não gostava, não conseguia usar o do Zotamara e Caia, enfim. E aí eu fui aprendendo com o tempo, fui pegando dica aqui, dica ali e isso foi mudando, eu fui conseguindo usar várias coisas que eu não conseguia usar. Enfim, gente, eu não sei nem muito bem explicar, eu acredito que quando vocês acabarem de assistir esse vídeo, vocês vão falar, realmente mudou a minha vida também, sério. Talvez vocês já saibam aí algumas dicas que eu vou dar aqui, mas é isso, pra vocês entenderem melhor, continuem acompanhando esse vídeo que eu tenho certeza que vai mudar vocês também, vai mudar a vida de vocês também. E aí já compartilhem esse vídeo também com as amigas pra mudar a vida aí de várias mulheres, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, já dê aquele cliquezinho no gostei pra me ajudar na divulgação. Se inscreva também aqui abaixo no canal caso você não seja inscrita e é isso, bora lá. Vamos lá então pra primeira dica, gente, pode parecer estranho, mas essa dica eu aprendi com o meu avô. E pra mim era uma coisa que todo mundo sabia, todo mundo fazia, mas aí eu dei uma dica pra uma amiga, ela falou assim, o quê? Como assim? Tipo, eu vi que não era todo mundo que sabia, enfim. Resolvi passar essa dica aqui também, ó. É o seguinte, eu gosto, tá vendo que assim, ó, não tá tão, né, legal assim o conjunto da obra, né? Então o que eu gosto de fazer é pegar e colocar a blusa por dentro da saia, enfim, do short. Eu faço desse jeitinho aqui, quer dizer, eu não faço desse jeito, eu fazia desse jeito aqui, ó. Beleza. O que me irritava? Qualquer coisa que eu faço assim, já sai aqui um pouquinho. Aí, ó, fica meio troncho, tá vendo? Tipo, eu mexo no meu cabelo, já sai. Vou abraçar alguém, já sai aqui atrás. Enfim, aí tá vendo? Fica uma coisa meio troncha. E eu via meu avô prendendo a blusa dele, a blusa social, sabe? Embaixo da cueca. E eu ficava assim, gente, pra que que ele faz isso? Aí ele veio me falar pra que que ele fazia isso. Que era justamente pra segurar a blusa. E, gente, a melhor coisa do mundo, o que que eu faço? Essa minha calcinha aqui que eu tô, ela é uma cor linda, né? Dicas de passagem. Só que não, né? Isso aqui é um short saia, né? Short dessa cor, pra mim, só rola usar uma calcinha assim, bem bonita desse tom aqui, né? Pra não aparecer. Mas, enfim, ignora. Como eu falei, gente, são dicas bem íntimas. Então, assim, vocês vão ver agora a minha calcinha. Abaixei um pouco aqui a calça. Como eu falei, essa minha calcinha aqui, ela é um pouco mais alta, ó. Tá vendo? E aí, gente, o que que eu faço? Fica horroroso, fica horroroso. Mas ninguém vai ver, entendeu? Claro, se você saia com boy, depois você dá uma tiradinha antes. Mas, no real, ninguém vai ver. Você pega... Essa minha blusa aqui é um pouquinho mais curta. Então, olha só, eu vou colocando a blusa pra dentro da calcinha. Pra ficar como se fosse um body, entendeu? E fica assim, ó. Como eu falei, não é bonito, não é bonito. E agora, só eu fechar aqui, ó, o short. Tá vendo que fica bem retinho. Dá até um pouco mais de cintura, né, aqui pra mim. E eu posso, ó, levantar a mão. Posso me mexer. Que ele não vai sair. Gente, sério, isso pra mim é ótimo. E me conte aqui embaixo se você faz esse truque de colocar a blusa pra dentro, né, pra dentro da calcinha. Me conta aí se você faz isso, porque isso realmente mudou minha vida, ó. Se você pega muito ônibus, muito metrô, trem, você pode levantar, assim, a mão, ó, pra segurar no negócio, sabe? Que não vai ficar saindo, sério. Essa é a melhor dica. Funciona super comigo. E falando em calcinha, né, gente? Vocês viram aí que essa calcinha, né, como eu falei que eu tô, era um pouquinho mais alta, sabe? Eu gosto de calcinha alta porque ela dá aquela modelada. E eu tenho uma barriguinha saliente. Sabe aquela famosa pochete? Então, eu tenho. Então, eu uso e abuso dessas calcinhas mais altas porque ela dá uma chupada, assim, na barriguinha. Então, principalmente quando eu vou usar alguma calça, ou então algum vestido, enfim, que fique marcando mais um pouquinho. Eu gosto de usar essas calcinhas mais altas porque ela vai dar essa acenturada mesmo, né, em mim, no meu corpo. E tirar também um pouco dessa barriguinha. É óbvio. Não sai 100%, entendeu? Mas, dá uma super ajuda aí, ó. Eu trouxe uma aqui pra mostrar pra vocês, gente. Eu vou... Gente, vou mostrar minha calcinha pra vocês. Mas essa daqui, inclusive, eu comprei há pouco tempo na Intimissime, não é? Isso, Intimissime. Por quê? Porque tava na promoção, meu bem. Eu não lembro se foi 20 e pouco, 30 e pouco, enfim. Comprei pelo site, mas também tem na loja. E a calcinha é essa daqui, ó. Você vê, gente, é um calçolão. Mas, ela aqui atrás não fica grande. Não sei se dá pra perceber por aí. Que ela aqui atrás não fica grande. E aqui, como ela tem essa rendinha e não tem costura, então não vai marcar se você tiver com algum vestido, coisa assim, que marque muito, sabe? Às vezes você coloca uma calcinha fininha ou uma calcinha que tenha muita costura e fica, assim, aparecendo a costura da calcinha no vestido, enfim, no que você tiver, na roupa que você tiver. Então, calcinhas assim que não tem costura, gente, é a melhor coisa que tem pra esse tipo de roupa que marca, sério. E essa, então, além, né, de ser com essa rendinha que não marca e tal, ela é um pouco mais alta, ó. Então, ela dá essa modelada no meu corpo e já aproveita e tira essa barriguinha aí que eu tenho, entendeu? Próxima dica, gente, é quanto a onde colocar a calça ou a saia, enfim. Por exemplo, essa minha calça aqui, eu tinha mania de colocar ela aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Meu umbigo tá aqui, um pouquinho abaixo do umbigo, tá vendo? E eu quase não usava essa calça porque eu me achava quadrada. Você tá vendo, ó, que não dá muita cintura, eu me achava bem quadrada aqui, sabe? Até que eu fiz apenas isso aqui, gente, ó. Coloquei ela mais pra cima. Dá uma coisinha assim na blusa, ó. E olha a diferença que dá essa calça, gente. Tá vendo que já me deu um pouco mais de cintura? Eu vou deixar aqui agora o antes e o depois pra vocês verem a diferença. E não foi só com essa calça, foram com várias outras coisas também. Obviamente, você não consegue fazer isso, né, com todas as suas roupas, porque algumas não dá pra botar mais alta. O meu umbigo tá aqui, ele tá acima do meu umbigo. Mas eu vou mostrar agora com uma outra peça também que deu super certo. Esse meu aqui, ó, é um short saia. E eu também quase não usava porque eu também achava que eu ficava meio quadrada quando eu colocava ele, ó. Que é desse jeito aqui, ó. Meu umbigo está aqui. Ele ficava mais ou menos na altura do meu umbigo, que é onde eu colocava ele. E enfim, eu não me sentia bem com ele. Não gostava de como que ficava o meu corpo, sabe? E aí eu fiz a mesma coisa, ó. Coloco ele aqui um pouco mais pra cima, ó. Meu umbigo tá aqui. Antes o short tava aqui. Eu coloco agora ele um pouquinho acima do meu umbigo. E vocês conseguem reparar que ele já dá uma outra coisa pro corpo, só de levantar um pouquinho mais. Por quê, gente? Porque marca aqui, ó, a cintura. Ele dá uma afinadinha na cintura. E isso, gente, dá toda a diferença, sério. Eu consigo usar agora várias peças que eu não consegui usar antes. Eu consigo usar apenas por causa desse movimento aqui. De pra baixo e pra cima. Apenas isso. Olha só a diferença. Vou aproveitar que estamos falando de cintura alta. E vou dar uma dica extra. Eu falei que seriam cinco dicas. Mas eu vou ter a sexta dica extra aí pra vocês, tá? Já mereço que eu tenho um like por causa disso. E por estar nessa posição aqui, ó. Que me deixa falta de ar. Então a dica extra, gente, é o seguinte. Eu amo essa calça aqui minha, tá? Mas, olha só. Ela tá aqui agora, um pouco abaixo do meu umbigo. Meu umbigo está aqui. Ela tá, então, um pouquinho abaixo dela. Eu não uso calça mais baixa do que isso. Antigamente, até porque tava muito na moda, eu usava muito calça aqui, ó. Bem aqui, ó. Meu umbigo tá aqui. E eu usava aqui. Por conta disso, aliás, que eu tenho essa minha barriguinha aqui. Acho que a mais baixa que eu tenho, gente, sério. É essa daqui, como eu falei. Que fica na altura do umbigo. Isso também, por quê? Porque tira um pouco mais a barriguinha daqui da frente. Modela mais o meu corpo, entendeu? Então, o mínimo que eu uso é aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês a diferença que dá. Eu não tenho mais calça tão baixa, né? Pra mostrar pra vocês a diferença. Mas eu quero mostrar a diferença que dá numa calça aqui. Que digamos que é uma cintura média, muito certamente. E uma calça mais alta, pra vocês verem como que modela o corpo. Então, essa, como eu falei, não é tão baixa assim, ó. Mas ela fica nesse nível aqui. E assim que fica o meu corpo, eu acho super ok. Eu super uso, tá tudo bem. Ó, gente. Essa calça aqui, ela já vem um pouco mais aqui em cima. Meu umbigo tá aqui, ela vem um pouco mais aqui. Tá vendo como parece que ela modela mais o meu corpo? Se vocês gostam de cintura alta, já comece também aqui embaixo pra eu saber. Próxima dica, gente. Pra blusa, assim, ó. De manga comprida. Eu dei essa dica aqui lá nos stories no Instagram. Se não, ela não me segue por lá, inclusive, meu bem. Já corre lá pra me seguir. Porque eu dou várias dicas babadeiras por lá. E quando eu dei essa dica por lá, eu achei que todo mundo ia saber. Mas muita gente não sabia da dica. Achou muito mara e tal. Então, resolvi dar aqui também. Quando eu dei essa dica, eu fui com essa blusa aqui, inclusive. Porque eu não queria que ela ficasse assim, ó. Eu queria colocar ela mais assim, ó. Tá vendo? Desse jeitinho aqui. Embora ela tenha esse elástico aqui, isso já me ajuda. Mas ela ficava assim, ó. Tá vendo? Não ficava bonita. E tem algumas blusas também que nem tem esse elástico aqui. Então você não consegue colocar dessa forma aqui. Que eu acho que fica lindo, inclusive, tá? Quando bota assim mais pra cima um pouquinho. Mas aí a dica, gente, é pegar, ó. Elástico. Esse famoso elástico de dinheiro, sabe? Inclusive, gente, no dia desse evento que eu fui, que eu dei essa dica. Eu nem tinha elástico de dinheiro e eu peguei elástico de cabelo mesmo. Sabe aqueles mais fininhos? Então, super rola também. Mas, enfim, ó. Você pega ele e coloca ele aqui na blusa, ó. Vou botar a blusa mais pra lá. Você coloca aqui assim. Como a blusa tem pano, ela vai cobrir o elástico. Olha a diferença que fica. Esse aqui fica tudo atroncha, tá vendo? E aqui, ó, fica ótimo. Você pode, ó, se mexer, o elástico não vai cair. Nem a blusa também vai cair. Esse aqui, ó, já caiu até mais. E como eu falei, você pode pegar elástico assim, ó. Tá vendo? Elástico de cabelo. Caso você não tenha aí rápido, correndo, elástico de dinheiro. Você pode pegar ele também. É porque esse daqui, ele aperta um pouquinho mais, entendeu? Então pode até te machucar, né? Enfim. Mas, né, minha filha, na pressa, na correria, se você tá precisando, vai ele mesmo. Olha só. Dá super certo também. Próxima dica, gente, de sutiã tomara que caia. Eu quase não usava blusinha assim, ó, regatinha, ou então tomara que caia. Qualquer outro tipo de blusa que precisasse usar o sutiã tomara que caia. Porque eu não consegui o sutiã tomara que caia que não caísse. Eu não sei vocês. Deixa eu sentar aqui, a pessoa tá uma idosa, já tô cansada. Mas, enfim, eu tenho pouquíssimo busto, gente. Eu acredito que sutiã tomara que caia seja problema, né? Tanto pra quem tenha pouco busto, quanto também pra quem tenha muito. Acho que quem tem pouco vai saber o que eu vou falar agora. Mas, assim, ó, eu que tenho pouco, eu sou assim. Tem alguns sutiãs que eu coloco que me deixam com menos ainda. E eu fico tipo, gente, cadê o negócio que tava aqui? Não tá mais. Eu agora tô com um que era meu antigo, que eu comprava em uma lojinha qualquer, enfim. E além dele não vestir bem, ele não ficar bonito no meu corpo, ele me deixava com menos busto do que eu já tenho. E não ficava bom do tipo, toda hora a sutiã tinha que ficar puxando pra cima, sabe? Então eu quase não usava essas blusinhas assim, porque precisa usar com sutiã tomara que caia. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso pra vocês por aí, mas, enfim, ó. Esse aqui, então, é o sutiã que eu não gosto muito. Até que minha mãe comprou o sutiã também da Intimissime. Esse vídeo aqui não é uma publicidade, tá? Ela poderia ser, inclusive, tá, querida? Ele é maravilhoso, tanto pra quem tem pouco busto, quanto pra quem tem muito. Minha mãe tem muito mais do que eu, e pra lá também deu super certo. É esse daqui, ó. Você olha, parece gigante. O meu tamanho é o 42. Lá na loja eles medem você pra ver qual que é o teu tamanho, enfim. Coisas que eu gostei dele. Ele tem essa parte aqui larga, que é maravilhoso, porque não vai te deixar com aquelas dobrinhas aqui. E ele, gente, ele tem tipo uma colinha aqui. Não é bem colinha, mas ele tem tipo um silicone que ele gruda no teu corpo, que não sai. Você pode pular, você pode levantar o braço, você pode fazer o que você quiser. Que ele realmente não vai ficar se movendo no teu corpo, sabe? Fica outra coisa. E fora que fica bonito no busto. Vou mostrar pra vocês nessa blusa aqui. Coloquei aqui, como eu falei, eu não sei se por essa blusa vai dar pra ver diferença. Vou até deixar aqui antes e depois. Mas aqui eu já sinto que eu fico com um pouco mais de busto, né? Olhando aqui assim. E eu posso, gente, pular. Posso fazer o que eu quiser, que ele não sai do lugar. Então não tem a necessidade de ficar, tipo, puxando o sutiã. É óbvio, gente, que aquele outro sutiã que eu mostrei, deixa eu até pegar. Esse aqui é o outro sutiã, ó, tá vendo? Esse aqui é aquele que realmente não deu certo pra mim, mas que eu usava porque era ele que eu tinha. Ele é muito mais barato do que esse que eu tô agora. Esse daqui deve custar em torno, sei lá, de 30 reais. Esse outro aqui que eu tô, ele custa em torno, se eu não me engano, é 100 e pouco, 150, 180, um negócio assim. É bem mais caro. Inclusive, demorei pra comprar ele porque eu falei, meu, não vou dar esse preço todo num sutiã. Mas, gente, muda minha vida, sério, porque eu fico muito mais confortável com ele, eu me sinto mais à vontade com ele. Digamos que, assim, eu olhei pra ele como um investimento, sabe? Não só pra ele, como outros também. Eu comecei a ver que quando a gente compra um sutiã um pouquinho mais caro, que veste muito bem no corpo, gente, muda tudo. Então, assim, é melhor você ter um sutiã bom, que seja mais caro, mas que você vai ficar bem com ele, o seu busto vai ficar bonito, as roupas vão ficar bonitas também, porque você tem um monte que não serve pra nada, que vai ficar feio, entendeu? No meu caso, era assim, eu achava que os baratinhos que eu comprava super dava pro meu busto, assim. Pra mim, dava tudo certo. Não Tomara Ricaia. Tomara Ricaia, eu realmente sempre tive essa penima aí com ele, sempre tive dificuldade. Tanto é que eu vivia comprando sutiã Tomara Ricaia pra ver se algum ia dar certo. Então, acaba que também é assim, né? Eu vivia comprando vários baratinhos que, no final, é o preço desse daqui que eu tô agora, entendeu? Mas, assim, fora Tomara Ricaia, os outros eu nunca me incomodei, assim. Pra mim tava tudo bem, pra mim todos vestindo daquele jeito tava tudo certo. E foi aí que eu descobri algumas lojas que tem esse preço um pouco mais elevado, né, digamos assim, mas que realmente fica completamente diferente. Eu comprei agora também um sutiã de 100 reais, eu acho que na loja Reco, se eu não me engano. E, gente, eu falo que ele me deixa com silicone, porque assim, ele me deixa com o peito que eu não sabia que eu tinha. Eu posso até fazer, gente, um vídeo só sobre sutiã. Mas, realmente, foi uma coisa que me mudou completamente, se vocês quiserem, já me conta aqui embaixo fazer um vídeo sobre isso, que eu posso mostrar mesmo pra vocês, não tem vergonha, porque, tipo, é a mesma coisa de botar biquíni, entendeu? E se vocês já compraram um sutiã, assim, um pouquinho mais caro, me conta aqui embaixo também se deu resultado pra vocês. É óbvio, gente. Eu já fui nessa loja Intimissim, nessa Reco também. Eu experimentei alguns sutiãs que eu não gostei, que, tipo, que eu coloquei e eu achei que não vestiu bem em mim. Então, assim, mesmo os caros, não são todos que vão ficar bem pra você, né? Pro seu busto, pro teu tipo de corpo, etc. Acho que resta aí você realmente experimentar. Me conta aqui embaixo se vocês já notaram essa diferença do sutiã barato pra sutiã caro. E me conte aí também se vocês gostaram dessas dicas, se vocês já sabiam de todas as dicas ou não. Se alguma dica também fez diferença na sua vida, porque, de verdade, fez diferença pra mim quando eu descobri. Então, eu quis também passar isso pra vocês. E é isso, meu povo. Compartilha esse vídeo com as suas amigas pra todo mundo ficar em cima dessas dicas maras. Cliquem muito no gostei se gostarem do vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.